Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. E pra nada? Tudo! Então como é que é? É pique, é pique, é pique, é pique, é pique. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. A, e, buu! Parabéns!